Fala gente, tudo bom? Essa aqui é a Avenida Anacosta, aqui em Santos, tô aqui no Gonzaga, deixa eu virar câmera e mostrar pra lá. Anacosta, sentido praia, e eu comecei mostrando sentido centro. Aqui você encontra, ó, Shopping Pátio Iporanga, Shopping Fantástico. Eu quero entrar no Shopping e mostrar pra você, no primeiro piso, a loja Magi Chus, que é uma loja de calçados masculinos. Bora lá conferir a Magi Chus? Então vamos lá! Pois é, já cheguei, estamos aqui, ó, piso superior, Shopping Pátio Iporanga, Magi Chus, loja de calçados masculinos, ó, essa escada rolante, ali em cima é a Praça de Alimentação. Desceu a escada rolante, você está aqui, ó, em frente a Magi Chus. A vitrine tá sempre com novidade, mas quem vai falar de novidade? Tanto o Guilherme como o Márcio, eu quero começar com o Márcio. Davi, boa tarde, uma excelente semana pra você que tá assistindo a gente. Legal. Mostrar aqui, ó, novidade que chegou, sapato mais casual, sistema calço fácil, em elástico, tá todo acolchoado, tá? Lindo. Solo em borracha, mas bem esportivo, né? Novidade aqui na Magi Chus. E esse aqui é carro-chefe nosso, Ferracine, super confortável, o diferencial é o sistema de amortecimento, tá? A gente trabalha muito forte com o preto, os clientes nossos estavam pedindo café, final de semana, show de bola, arrebentou. Tá aqui, à sua disposição na Magi Chus. Guilherme, e você? Fala, Davi, boa tarde, tudo bem? Boa semana pra vocês, monta os traque mais dois modelos, sapatênis da linha da Ferracine, sistema em elástico, palmilha toda em gel, almofadada. É isso, além de ser uma cor também nova, o design totalmente novo. Totalmente diferente. E essa daqui, Davi, chegou pra gente na sexta-feira, mas campeão de venda aqui, a gente tá pedindo reposição dela. Arrumbando. Que a bota, ó, é simples, tem o zíper, e esse aqui é um elástico, ela não amarra. Bem leve, cara. O forramento dela todo em couro. Verdade. Costurado, solado, saturado. Super confortável. É correr aqui e vir pra Magi. Vem pra cá. A gente parcela até seis vezes sem juros. Ok. Faz o sistema de delivery, você vem no WhatsApp, aí liga pra gente, a gente entrega até a sua casa, pra maior comodidade. Fala a verdade, qual é a loja que você vai no shopping, por exemplo, Pátio Poranga, Piso Superior. Ah, eu vou lá comprar um coçado com o meu namorado. Falando isso, tem opção pra lá, você tá chegando, hein? Tá próximo. Aguardem, e aqui tem muita facilidade pra você. Qual é a loja que você liga e fala, ó, o telefone inclusive tá na sua tela. Liga, eles entregam, é o delivery da Magi Choose. Magi Choose. Amizade e respeito com você, cliente. Parabéns, gente. Magi Choose.